Olá, irmãos e irmãs, ofício das leituras da quinta-feira da décima-nona semana do tempo comum, do tratado sobre a verdadeira imagem do cristão de São Gregório de Niça, bispo, século IV. Temos Cristo, nossa paz e nossa luz. É ele nossa paz, ele que de duas coisas fez uma só. Ao refletirmos que Cristo é a paz, mostraremos qual o verdadeiro nome do cristão, se pela paz que está em nós expressarmos Cristo por nossa vida. Ele destruiu a inimizade, como diz o apóstolo. Não consintamos de modo algum que ela revive em nós, mas decralemos-la totalmente morta. Não aconteça que, maravilhosamente destruída por Deus para nossa salvação, venhamos para a ruína de nossa alma, cheios de cólera e de lembranças das injúrias, a reerguê-la quando jazia tão bem morta, chamando-a perversamente de novo à vida. Tendo nós, porém, a Cristo, que é a paz, matemos igualmente a inimizade, para que testemunhemos por nossa vida aquilo que queremos existir nele. Se derrubando a parede intermédia dos dois criou em si mesmo um só homem, fazendo a paz, assim também nós. Reconciliemos-nos não apenas com aqueles que nos combatem do exterior, mas ainda com os que incitam sedições dentro de nós mesmos. Que a carne não mais tenha desejos contrários ao espírito, nem o espírito contra a carne. Mas, submetida à prudência da carne à lei divina, reedificados como um homem novo e pacífico, de dois feitos um só, tenhamos a paz em nós. Na paz se define a concórdia dos adversários. Por isto, em terminada a guerra, intestina de nossa natureza, cultivando a paz, tornamos-nos paz e manifestamos em nós este verdadeiro e próprio nome de Cristo. Cristo é ainda a luz verdadeira, totalmente estranha à mentira. Sabemos, então, que também nossa vida tem de ser iluminada pelos raios da verdadeira luz. Os raios do sol da justiça são as virtudes que dele emanam para iluminar-nos, para que rejeitemos as obras das trevas e caminhemos nobremente como em pleno dia. Pelo repúdio de toda ação vergonhosa e excusa, agindo sempre na claridade, tornamos-nos nós também luz, e o que é próprio da luz, esplandeceremos para os outros pelas obras. Considerando Cristo como santificação, se nos abstivermos de tudo quanto é mau e impuro, seja nas ações, seja nos pensamentos, apareceremos como verdadeiros participantes deste seu nome, uma vez que, não por palavras, mas pelos atos de nossa vida, manifestamos o poder da santificação. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos um dia a herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.